O que é que é isso? O que é que é que é um zumbi? Meu Deus! O que é que é isso? Existe um monstro na rainha! Vem aqui então! Vem! Carne podre! O que? Tem um monstro ali! Essa ilha é muito... Ai meu Deus! Ai! Ai! Ele está me batendo! Sai! 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 Não! Eu voltei muito! Vem! Vem aqui! Sai! Sai! Ai! 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 Meu Deus! Meu Deus! O que é aquilo? O que é aquilo? É um arqueiro! Ai! Não dá pra tirar! Meu Deus! Cara! Essa... É... 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 É amaldiçoada! Será? Ah! Ah! Mano! Essa expedição! Ah! Porque eu fui aceitar! Eu queria supor que essa ilha não era amaldiçoada! Ai! Meu Deus! Quer saber? Eita! Batata! Tá crua! Ai! Quer saber? Eu não sei o que eu vou fazer! É melhor eu ir dormir! Meu Deus! Talvez amanhã não tenha monstro nenhum! Ai! Será que já acabaram os monstros? Ai! 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 Acabou! Só tem essa carne podre aqui! Ai! Quer saber? Vou pegar minhas coisas! Vou deixar isso aqui e vou... Sei lá! Descobrir o que que tem nessa ilha! Ah! Minha craft table! Não posso esquecer ela! Ai! Ai! Quebra! Vou deixar... Essa batata! Essa carne podre! Isso! Vai! Ai! Tem uma vaca ali mas eu não vou matar ela não! Eu vou descobrir o mistério dessa ilha! Eu vou descobrir o mistério dessa ilha! Amor! Tchau! Obrigado.